Chegamos ao futuro Onde humanos e máquinas, dados e emoções, natureza e tecnologia, intuição e lógica se entrelaçam e se misturam E é nesse mundo interconectado que buscamos a plenitude Uma busca permanente Pois se engana quem acredita que plenitude é sinônimo de uma existência preenchida completa Ao contrário, viver plenamente é sentir-se bem apesar das faltas A plenitude é singular, autêntica É entender que o que é perfeito para cada um Não é o que é perfeito para todos A plenitude é para quem se arrisca Para quem avança E também para quem recua Para quem divide e para quem multiplica Para quem tem senso crítico Preza pela ética E tem sede de sabedoria É para quem olha pelo outro ao mesmo tempo em que liberta da expectativa dos outros É pleno quem vive a própria verdade Plenitude é experimentar, errar, acertar e errar de novo É ter uma ideia E logo mudar de ideia Agora imagine um lugar onde a coragem e a ousadia são celebradas O UNOI não se adequa ao presente O UNOI cria o futuro hoje Bem-vindo ao futuro Música 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 Música